Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou contar para vocês como é fazer intercâmbio aqui na Austrália. Eu vou contar para vocês coisas que a agência de intercâmbio não te conta, que pessoas que estão aqui, moram aqui ou já fizeram intercâmbio, não vou te contar e ao longo do vídeo vocês vão entender por que essas pessoas não te falam o que eu vou te falar aqui hoje. E para começar, eu vou começar com o tema um pouquinho polêmico já, mas que todo mundo precisa saber e pergunta que é sobre a evolução do teu inglês. Dá realmente de fato para você se tornar fluente estudando inglês na Austrália? Bom, essa é a primeira parte onde eu vou te decepcionar com a realidade e a realidade é que sim você vai evoluir o seu inglês, mas não, você não vai evoluir tanto quanto você espera, tá bom? A escola de inglês aqui em si, ela é boa, tem bons professores, tem bons livros, mas ela não é muito diferente da escola de inglês que você tem no Brasil. Você vai para uma sala de aula, você vai ter lições de inglês, não tem como ser tão diferente disso. E obviamente vai ser um pouco diferente do que no Brasil, porque você vai ter contato, os teus professores eles não falam português, a maioria dos alunos na sala não vão falar português, então isso obviamente vai te forçar mais a falar o inglês, tá bom? Mas, apesar de você poder ter alguns brasileiros na sala, isso não vai fazer teu inglês evoluir tanto quanto você imagina. Por quê? Porque você não está falando com falantes nativos e existe uma diferença brutal entre você falar inglês primeiro com brasileiros, que tem o mesmo sotaque que você, que vão cometer os mesmos erros, tem uma diferença também entre você falar com outros estrangeiros que tem o inglês como segunda língua, que vão falar de forma mais pausada, por exemplo, mais clara, e você falar com falantes nativos. E quando você está fazendo intercâmbio, você está estudando na escola de inglês, você fica inserido nessa bolha de estudante, os seus primeiros amigos, os seus primeiros contatos, vão ser essas pessoas que estão ali estudando e estão mais ou menos no mesmo nível ali de inglês que você. Então, apesar de você falar mais, você não vai ser exposto, tão exposto a inglês de falantes nativos como você imagina. Inclusive, os trabalhos que você, que a maioria dos estudantes tem aqui, olha lá, quer sair no vídeo. Inclusive, a questão de trabalho também, eu vou falar um pouco mais de trabalho, mas você vai provavelmente ter trabalhos onde vai arrumar trabalhos e empregos onde tem muito estrangeiro, tá bom? Principalmente, eu moro aqui no centro de Melbourne, tá bom? Então, aqui na sítio onde a galera vai trabalhar, vai arrumar emprego, é muito comum, imigrante é muito comum, mais do que vocês imaginam. Então, seu contato com os falantes nativos vai ser um pouco mais raro e mais difícil do que você imagina. E o segundo tema, no qual eu vou te decepcionar um pouco, é falando sobre trabalho. Alguns de vocês que estão pesquisando sobre intercâmbio já devem saber, mas para quem não sabe, estudante tem uma limitação de 24 horas por semana que ele pode trabalhar. Obviamente, tem muita gente que recebe dinheiro ali por fora, faz o que a gente chama de casting in hand, mas isso vai ficar muito difícil se você estiver procurando um trabalho mais especializado na nossa área. Como, por exemplo, minha área, sou engenheiro de software aqui na Austrália, e a sua chance de conseguir casting in hand ou um trabalho de meio período na Austrália, trabalhando 24 horas por semana, é basicamente impossível, né? Porque você tem que assinar contratos, são termos geralmente mais burocráticos, digamos assim, e muita gente acaba trabalhando de forma informal, tá bom? O governo da Austrália, ele é muito inteligente, por quê? Porque ele vai te permitir trabalhar a quantidade de horas que ele acha suficiente para você pagar as suas contas aqui, mas também não vai sobrar tanta grana assim para você fazer muita coisa. Você vai conseguir sair por no final de semana, fazer uma viagem ou outra. Aqui, é verdade que a Austrália tem um dos maiores salários mínimos do mundo, mas também é verdade que o custo de vida aqui é muito alto, né? Eu moro aqui em Melbourne, né? Se você fazer intercâmbio, você vai provavelmente Sidney, Melbourne ou ali Brisbane, que são as maiores cidades da Austrália, mas também são as cidades mais caras, tá bom? Então você vai trabalhar o suficiente para você pagar o tempo que você estiver fazendo aqui, se divertir um pouquinho, né? E depois dos seus seis meses, se você não for uma mão de obra qualificada, né? Que conseguiu um patrocínio, um visto de trabalho, né? Você vai ter que voltar para o seu país, voltar para o Brasil. Uma coisa que muita gente faz é começar a fazer alguns outros cursos aqui na Austrália, né? Cursos que a gente chama, como se fosse curso técnico, né? Que é um tal de, se não me engano, EVET. Que basicamente é só para você estender o seu tempo aqui na Austrália. E são cursos que basicamente não vão te levar a lugar algum. Depois que você termina, você não vai ter basicamente direito a nada. É basicamente um visto para você conseguir estender o seu tempo aqui na Austrália. E bom, para você continuar aqui na Austrália, você ter a sua chance de trabalhar full time, né? Por exemplo, vai ter que acontecer algo parecido com o que aconteceu comigo. No meu caso, né? Eu consegui um emprego que a empresa decidiu patrocinar o meu visto de trabalho. E a empresa só conseguiu patrocinar o meu visto de trabalho porque eu cumpri as exigências que o governo pedia, né? Uma dessas exigências era experiência na área, mais de dois anos de experiência prática. E você também ter um diploma que vai validar as suas skills, né? Então, sou formado, graduado em ciência da computação e eu consegui o meu visto de trabalho aqui. Vai variar um pouquinho dependendo da área, mas se você não tiver experiência de trabalho, se você não tiver diploma, você vai ficar preso basicamente ao visto de estudante. Você vai estendendo para esses cursos VET que basicamente não vão te levar a lugar nenhum. Outra opção que você tem é você fazer uma graduação, de fato, um curso superior aqui na Austrália. Vai ser lá, vai demorar mais quatro anos e é bastante caro, principalmente se você é estudante. Mas é uma das outras opções que algumas pessoas optam aqui. Então, é isso. É só para vocês terem um panorama de como funciona aqui a questão de visto, de restrição de horas de trabalho, porque isso é algo muito importante que muita empresa de intercâmbio, muita agência de intercâmbio, elas não vão te contar basicamente porque isso vai ser um balde de água fria para vocês. Porque muita gente aqui vem na esperança de conseguir um trabalho, conseguir um trabalho na própria área. Mas eu super recomendo que vocês, pelo menos, procurem se formar mais ou, não sei, talvez vejam algum agente de intercâmbio, agente de intercâmbio não, perdão, agente de imigração, e vejam quais são as suas possibilidades que você tem aqui para você não vir para a Austrália e acabar se decepcionando. Bom, e eu voltei aqui para o parque para responder a pergunta de milhões, que é vale a pena fazer intercâmbio aqui na Austrália? E a minha resposta bem sincera e direta é que não, não vale a pena você vir para a Austrália, apesar de ser um país incrível, não vale a pena você vir para cá se seu objetivo for aprender inglês, tá bom? Por quê? Porque você vai gastar os seus 30, 40 mil reais aí no seu intercâmbio, e você poderia muito bem pegar esse dinheiro e pagar um bom curso de inglês, você poderia pagar professores nativos, hoje existem várias plataformas que fazem essa conexão de falantes nativos com quem quer aprender, então é realmente um investimento muito caro, e tem outro custo que poucas pessoas comentam, que é o custo emocional, tá bom? Você está aqui como imigrante, longe da tua família, longe dos teus amigos, longe da tua cultura, muitas vezes longe da tua profissão, muita gente deixa a profissão no Brasil, aquilo que ama para poder trabalhar aqui, como limpando casas, você vai trabalhar em restaurantes, não que tenha alguma coisa de errado com esses trabalhos, mas você às vezes vai largar o que você ama para fazer um serviço aqui que vai te custar muito fisicamente, emocionalmente, são serviços mais pesados, digamos assim, então tudo isso, quando você bota na balança, sinceramente, não vale a pena, tá bom? Então, para mim, só valeu a pena, e eu só continuei aqui na Austrália, basicamente porque eu consegui um emprego aqui na minha área, com mais ou menos um mês aqui na Austrália, eu consegui esse emprego, e foi tempo suficiente para a empresa poder patrocinar o meu visto de trabalho, e eu continuo aqui, hoje eu posso trabalhar full time, hoje eu sou considerado o que a gente chama de residente temporário, então já tenho alguns direitos a mais, digamos assim, do que estudante, mas, para a galera que está vindo aqui na raça, que não tem muito para oferecer para a Austrália, digamos assim, muito provavelmente não é a melhor opção que você pode fazer para o seu inglês e para a sua vida, tá bom? Espero que eu tenha passado aqui, de fato, a realidade, como sempre nos vídeos aqui no canal, como as coisas são, e se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais sobre intercâmbio, sobre a vida aqui na Austrália, deixa aí nos comentários, vou fazer de tudo para responder todo mundo, quem sabe fazer mais vídeos falando um pouquinho sobre como é morar aqui na Austrália, e por esse vídeo é isso, valeu e até a próxima!